1, 2... O que é? O que é? Não. Era ontem, foi ontem. Vamos lá, vamos lá a isto. Os câmeros e cantam alguns vídeos. Alguns vídeo da Team Strada? Sim. No final vídeo fazemos em brasileiro, português. Não é brasileiro. Medos. Oh sim! Mas eles são caras. Agora estamos aí, família, novamente os primos, para mais um vídeo. Exatamente. Desta vez é um vídeo de mais uma entrevista. Nós agora estamos numa de entrevistas. Entrevistas, é. Fazer reações em entrevistas. É mais giro. Estamos a querer inovar. E pronto, e aos times Strada que foram ao curto-circuito. Ok. E, já viste? Não vi. Pronto. Eu também ainda não vi maneiras que, se for uma seca, é mais um vídeo dos primos. É mais um vídeo dos primos, exatamente. Não, se for uma seca, é por aí. Coisa. Vamos ver. Até agora está a correr bem. Está, está. Foi a melhor intro de sempre, pude. Posso pôr? Sim, pás. Agora que o pessoal já está todo animado. É. Olha. Psico-radical. Curto-circuito. Estou mei aos 18 anos, ou não? Ah, então. Então, pronto. Vês tu. Estou depois. E este é o Pedro Durão. Não, está aqui. Ah, vou fazer uma gracinha. Não, mas esta parte não é tua. Vamos ficar por aqui. Ok. Mas ainda temos duas coisas para vos ter. Ok. Uma conversa natural. Eu penso aqui a última conta disso. Não, calma que isto também é nosso. Nós temos que medirmos. Malta, bem-vindos. Está no ar mais um curto-circuito. Começaram mais uma história do CC. E? Vivo. Mas quem é aquele representador também? Não, espera. Minha. Não. Aquilo é do... É do... É do... É da Team Strada. Ah, acho que faz parte. É verdade. O CC vive disto. Mas a Team Strada não era só crianças. Também me está a fazer um bocado de confusão. Estava a fazer um bocado de confusão. Pois. Este é que é os meus. Porque eu sei que o Durão representa aquilo. Epá, não. Que agora vai entrar um separadorzão. E a rapazinha... Separador! Aí, tens de começar a fazer isto. Separador. E não temos separador. Ah! É o nosso único separador. Já estávamos aqui a fazer... Já estávamos a fazer cenas. Um, dois, três. Acordam-me eles? Ah! Ah! Uau! Ele é que é o professor. Isto é uma dinâmica... Não sei. Mas isto é agora a falar sobre. Eu também estou a falar sobre. Eu sei que os putos do Team Strada, eles fazem tipo vídeos, não é? Sim. Só que eu não... Este também faz vídeos? Pois, eu não sei se ele é ou pois. Não sei. Não sei se... Mas acho que sim. Também participa. Acho que também participa nos vídeos. Vamos falar com eles. Team Strada. Agora lá. Cacau. Não. Ah, foi da segunda. Ainda não. Mas isto é o quê? O que é que eles querem com isto? Ah, pronto. Olha o nosso preparador. Ah, está lá. Giro. Giro. A Team Strada entra aqui e... É não, não. Pronto, vocês preparem-se que vai ser um programa completamente diferente do futuro que vocês Sim, nós estávamos a ver. Então pera, vamos tentar a relação separadora agora, vai. Então vai. Um, dois, três. Vai? 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 Esta parte não estou a perceber. Tens de falar de Codurão, ele está bem. É para andar com um bocado. Uma cena na voz. Está a ser um bocado. Uma cena na voz que ele tem. Parece que te levou aquela... Não, mas ele está fixe. Grande abraço, Codurão. Estamos juntos. Com o U da Maria Nunes, Diana Monteiro, Quiro Pedro, Joana Souza, Lidl Bia, Edgar Pérez e Diago Leite, Kiki Ferreira, Joana Correia, o Cládio, o instrumento da Bacá, o Guilherme. Isto está, dá-lhe a sensação que é tudo tipo um grupo de amigos no Estoril, estás a ver? Sim, mas o que é que aquele que estava ali está a fazer ali? Aquilo é o que veio do Fogoteiro e foi para o Estoril, alugou-lá um apartamento e conheceu-lo. Porquê que vocês estão todos aqui? Foi ao parque? Olha, ui, ui, ui. Sim, basicamente, eu falo por isso. Eu falo por eles, nós invadimos tudo. Eu falo. E isto, como é em a segunda casa, e deles a mãe, ele diz assim, mas porquê que não podemos invadir o CC? E invadem-nos. Olha, nós queríamos falar... Já invadimos os portões, já invadimos as escolas. Quem quiser falar tem sempre que pôr a mão no trombone. A mão no trombone. É a primeira vez? Tu é a primeira vez cá? Quem é a primeira vez aqui? Sim, quem é a mesma vez? Vamos fazer um boqueno... Eu acho que é a primeira vez para todos. Tirando... Menos lá, tá? Menos para o próximo. E sigo. Para o pai deles. E sigo. Eu consigo adivinhar? Não consigo, tá? Eu adivinhei as vozes. É verdade. O Hugo Strada adivinhou. O Hugo Strada olhou para os olhos. Você é assustador. Adivinhou o quê? Câmara, a ponta e para mim. Faz um play. Olhou para mim e disse-me assim, tu és completamente aquário. Eu sou aquário. E não eras antes. E não era antes. E ele disse que eu era aquário para ser aquário. Mas vai, vamos falar um bocadinho com os novos membros. E depois com as pessoas que vieram a primeira vez ao CC. Então pensa pela Kiki. Não é Kiki, isso é Bill Drake. É Kiki. É Kiki, não é? Não é Kiki. Kiki. Do you know me? Mas olha, estou a ouvir dizer que Kiki é outra cena. Mas bem, isso depois vão ao Urban Beach in Nero. Vá, Kiki. Ela é tão aquário. Estava jovem. Ela é tão aquário que há visto. Eu sou-me Filipa. Tenho 16 anos. O meu signo é touro. E... Tenho 16 anos. Pois era o que ia dizer. Ah, dum bástico! O dum bástico! O grande dum bástico! De volta a tratar da mente. Pronto, fica só a malta da redação. Meto-a-la aqui entre o que... Peraí. Peraí. Eu não vou tirar conclusões. Peraí. Se for... Peraí. Se for filho dele... Não, ele é o quê? Ele é o quê ali? Ele é o quê? Não, não, não. Para mim é a YouTube também. Sim. Mas porquê que ele... Peraí, peraí. O outro entrou. Ele deu... Foi na boca. Foi na boca, não foi? Peraí. Foi lá para trás. Foi lá para trás. Ah, mas... Peraí. Ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos. E este agora chega? O grande dum bástico! Ah, mas foi... Ah, foi mesmo! Eu vou ver isto, puto, eu vou ver isto, se ele não for pai e filho. Vai ser fudido, puto. Vai ser fudido? Estás a falar de quê? Não vai ser fudido, tipo, encarar isto numa cena normal. Estás a entender? Ok. Eu estou a suar, puto. Estou a suar, a sério. Fiquei... Não, agora bem. Não vou dizer... Ah, mas não sei. Não vamos tomar a conta. Não. Não vamos dum bástico! É isso aí, para para me gostar para caralho. Pronto. Malta da redação, metam aqui entre o Cláudio e eu, dum bástico. Dum bástico, grande dum bástico. Estou. Ela estava a dizer de face e qualidades dela, de apresentar-se. Então vá, de face e qualidades daqui aqui. Qualidades, são muito determinadas e de face muito determinadas. Mas toda a gente ignorou aquilo, foi. Ah, sim. Foi normal. Ele deve ser pai e filho, pô. Ah, pois, é completamente todo. Deve ser pai e filho, é pai e filho. Já o tivesse cá. Puto, só pode. Não, mas ele... Eu tivesse que tocar de um lado. Hummm... Estou a ver a minha vida. Duca. Não? É tão bacana. Estou a ver a minha vida. Estou a ver a minha vida, não é? Normalmente, o meu nome é Tiago Leite, sou da Madeira. Algo que me é muito próximo. Um defeito. Sou muito chato. É? Sou muito chato. É, sou muito chato. Sou muito chato, exato. E uma qualidade. Eu acho que até canto bem. É lá, então vais ter que cantar hoje. Ah, pá, vais ter que fazer isso. Ah, vais ter que cantar hoje. Ah, vais ter que cantar lá. Pô, desculpa, a fim de eu não conseguir, tipo... Começou a cantar baixinho e depois começou a cantar mais ao DJ. Juntou toda lá a imensa gente a cantar. E até me deu uma senhora espanhola a chorar. A sério? Ah! Foi o que ela percebeu. Ah, mas com o Pedro Durão já vai cometer facilidade. É verdade. Não temos nada muito emocional. Ah, foi cheio com o profissional, por acaso. Olha, cheio com o profissional, por acaso. Chorou com o quê? Não percebi. Sim? Ah, peixe, peixe. E agora o Kiko? Como é que vamos passar todos? Mas o que é que é? Porque eu... Ah, não estou. Ah, pá, desculpa. Que era o tema do dia. Posso ir no mal? Sigmo-nos. Não, mas... Ela é que é minha mãe. Ah, não. Pronto, e daqui a nada já dizem que o outro que é filho do... Exatamente. Mas como é que... Só estou à espera de ouvir. Os dois ao meio tempo. Mas vai, é o Ed agora. Ok, o meu nome é Edgar, sou conhecido por Ex, o meu filho de Nencarnais, o meu co... Justin Bieber. Obrigado. É o pai. Foda-se, foda-se. Mas porquê que estás com o homem? Posso dizer que soube isso? Porquê que estás com o homem? 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 E agora estás me a perguntar porquê que eu não te estendo a mão? Estás a acusar ou o quê? Não. Um defeito. Não. Mas já estou com os outros. Um defeito. Acme. Eu tenho que mamar. Mas fácil. Sim. Hã? É o Bieber, não é o Bieber. É o Bieber. É o Bieber. É o Bieber. Eu tenho que mamar. Mas olha, isto é muito da humildade do Ed. João está tipo... Ok, eu sou a B&M. Pagam-me. Foi o trabalho que eu escolhi. Foi o trabalho que eu escolhi. Podia ser rapper. Não, eu vim. Era quando é fixe não fazer o rapper. Ela tem jeito. Então... Ele tem que fazer o reprão. Não. Não. Não, não. Por favor. Claro. Só para fazer a próxima. Não, não. Ok, o meu sim é virgem e... Ok. Uma qualidade. Acho que sou tipo super simpática. Ok. Tipo... Eu sou teimosa e apanho as pessoas na ordem. Ah... Ok. Tipo, pronto. Olha. Eu sou super simpática. Olha. Eu gosto imenso de viajar. É. E... Opa. Um defeito. Se eu tiver que dizer, um defeito. Se eu tiver que dizer. Eu sou muito teimosa. E dou conta deles todos. Poças. Desculpa. Não faz mal. Ah... Tipo, aí a chefe de casa tinha uma casa. Eu sou muito simpática. Eu sou muito simpática. De casa? Eles viram os outros numa casa? Ele é muito certo a dizer. Eu também não sei bem, pois. É uma característica. É, portanto... Espera. Espera aí. Eu... É que eu tenho um defeito. Eu vejo as pessoas pelos signos. Imagina. Um jogo. Um jogo. E eu não vejo pessoas. Eu vejo aquele emoji rosto dos signos. Espera. Espera. Primeiro. Diz o signo. Toda a gente está aqui. Touro. Peixe. Carneiro. Virgem. Carangueis. Carangueis. Gêmeos. Touro. Leão. Carangueis. Eu logo vi que o miúdo andava para trás. O quê? O quê? Eu logo vi que o miúdo andava para trás. Andava para trás. É o carangueis. Eu acho que é estranho ele saber os signos de... Puta. Isto está-me a causar aqui uma cena aqui dentro. É estranho. Não estou conseguindo perceber. Isto é tudo estranho. Liga-me aos signos. E ao... Pronto. Aquário. Balança. Aquário. Olha lá. E balança. Não se bem. O programa está a correr muito bem. Até tem os signos que tem. Tem a Sara que é carneiro. Ele é balança. É signo de ar. A Sara é fogo. Tu és ar. E és o ar mais... Aquário não é água? Aquário é ar. Ah, ok. Tu és água. Água é sentimento. Água é aquela... Mas eu tenho sentimento, boy. Tu tens muito sentimento. Eu tenho sentimento, boy. Tu é TOGÉ. JÁ nokia não, só! Onde é que estão os papeis que eu assinaram? É SAIM! É só testar uma audição. Como é que é a audição? Sem testar uma audição. Já vas lá no principal focal. Não me puxem para mim! Vai! Z polystrasлю. O que eu estava a dizer? Ela foi estudar o ano passado para o Reino Unido. E agora voltou, e nós voltámos a recebê-la na Team, o que está a ser brutal, ela depois vai-se embora em setembro. Vai continuar a jutar. E vai haver uma vaga Team Estrada. Vai haver uma vaga, sim. Vai haver uma hora com o filho. As suas histórias são de recursos humanos. Boa! É uma das duas. Exatamente. Incrível. Quem é que temos a seguir? Joana? Olá, sou a Joana, tenho 16 anos. Tenho... Ai, está a história! Não me lembro. Olha! Um defeito, demasiado competitiva, uma qualidade. Demasiado competitiva. Uau! É! Ela é dança... Dança! Olha, a Team toda tem ritmo e tem bastante... Tem moves. Tem kickas. São entertainers. Em cima de um palco é uma qualidade que eu propus sempre ver em todos nos mesmos tempos. Mas as duas... Já apanhei. Já apanhei, puto. Já apanhei. Isto é tipo... O que é que ele fez? Foi buscar. Não estou... Foi pescado aqui, foi pescado ali... É o Bromelage, da Team Strada. Exatamente. Foi buscar aqui este miúdo. E é como o Bromelage, a proposta nos futos. Só que o Bromelage não joga. Estás a perceber? Eu acho que ele joga também. Que ele vai... Entra mesmo também. Mas... E ele fez aqui uma equipa. Fez uma equipa. Toda a gente tem que ter ritmo. É. E o signo depois conta bastante. O signo... Porque se tu fores aquário... Tu és ar. Tu és ar. Não, é só água. Não. É ar. Tu és ar. É um aquário vazio. Como se fosse um aquário... Era água. Pronto. Estamos a chegar lá e pronto. Acho que está a ser... Continua ali... Pronto. Muito juntinha no... Ah... Sim. Ainda não largou ali o... O peixe. É peixe. É peixe? É carangueis. Carangueis. Não largou o carangueis. Ainda não largou. Eu gostava que elas fizessem aqui o exemplo. Elas... Boa! Não vai ter que ser. Mas tem que cantar. Vocês vão ter que dançar. Ah! Eu canto enquanto vocês dançam. Eu canto. E eu canto. Vá, chique in the house, man! Hello! Então, eu sou... Então, eu sou... Eu... É... Ele está nervoso. Vai, passa a frente. É assim. O Uber ficou sem bateria. Então, também se pararam no posto. Depois ele carregava o móvel. E ele acabou por perder o móvel dentro do posto. Eu vou... Eu logo vi... Isto tinha uma junção, puto. Deixa. Nego do Borel. David Carrera. Sotaque brasileiro. Quem é que... Qual é o nosso próximo vídeo? Ele tem mais junção. É uma longa história. Mas nem quando o Borel... Eu sou o Douglas. Tu não viste esse som dele? Deu um beijinho na boca de um bacanto. Um beijinho? Beijinho? Ainda não andei nenhum assim? Ok. É a mesma onda. Ainda não andei nenhum assim? Não andei nenhum. Nenhum. Ok. Sou uma pessoa muito honesta. Eu gosto de jogar limpo com todos. Gosto tipo que as pessoas... Eu jogue limpo. É só ouvir aqui o tempo. Porque isto está a prometer. É o cenário. Não, isto é para vir. Não, isto é para vir. Não, ok. É Elias. É Elias? Este é Elias? De onde? De humor. De humor, boy. Fixe. Mas é que era de Rio de Janeiro. Ah, Joana. Também... Era menos boy. Menos jovem. Está bem, Joana? Está bem, Joana. Eu acho que eu sou muito bem doce. Acho que eu levo isso como um defeito meu. Até no trabalho. Até no trabalho. Quanto defeito tiveste? Pode ser uma qualidade. Porque essas meias são guerra de humor, man. Joana. Menos Joana. E esses ténis? Ou não? Muito feitos. Boa. E ninguém fala daquela calça azul pela canela com o ténio azul. Estes mesmos mais recentes. Estava na boca. Como é que é? É agora? É agora! Onde é que ele está a olhar para os dois? Está a olhar para... Compreende-te aos melhores. Compreende-te aos melhores. Eu não falei. Eu não falei. Não falei. Há casais. Mas há... Nããão... Não pode. Fim dentro. Aqui há um casal. A virgeniana com... Aqui? Ah! Ok. Ok. Eles dois são casais. Eu não sabia disso. Calma lá... Eu não sabia disso. E o Paulo das Ribeiro. Eu não sabia disso de casais da minha irmã. Conta, conta. Assim nós não namoramos, nós estamos muito um do outro, e chega. Ok, ok. Espera lá, espera lá, espera lá. Quem é que é casal? O resto eu não posso oficializar porque não está oficializado, mas o Cláudio está. Não está mal! Está, está. Eu acho que está. É uma história. É uma história deles. Mas vocês querem namorar, é isso? Não, ninguém fez um pedido e eu vou para Londres. Não faz sentido. Ah, tão triste. Cláudio, isto é a dica. Isto é a dica. Ela está esperando um pedido. Não, mas é complicado. Isto é complicado. Ela vai para Londres. Ela vai para Londres. Espera, espera, espera. Tu queres ver? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não podes. Eu vou chorar. Anda cá, anda cá. E agora? Tu vais te ver lá. Não, não, não. Bia, Bia. Bia, não faças isso. Alguém tem muito acabamento. Bia. Não, não, não. 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 Não, não 2011. Não, não, não teve misturar isso. Não teve mist�로. Dois mistério, não. É, eu não. Não, num... Não, não... Não, não tenho planning. Não, não tem mais nada. Ou duro Nachta, não tem mais nada. Não acceptable. Não vai Oke. Calma, 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 não vou nada, não vou nada, não vou nada, desculpem, é o vosso momento. Silêncio, silêncio, vai, vai, silêncio, deixem-me acabar. Ok, podemos não te conhecer há muito tempo, mas já deu para perceber que eu como estou identificado muito contigo e cada vez gosto mais de ti, vai ser complicado, mas eu acho Tico, juntos a gente vai fazer uma pausa, minha câmera é do chinês, vamos ter que fazer uma pausa e voltamos já, 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 queres ver, ó, e como é que foi, e como é que foi? Como é que posso ver este tipo? Bom, é assim, deste bocadinho até agora, o que é que temos a dizer? Nada, vamos ver. Temos para aí dois minutos de vídeo. Se aceitas namorar comigo. E aí. Calma, não tem a ser um anel. Ele é um anel do indiano, puta. Não, 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 não tem a ser um anel. Dê o microfone, dê o microfone, dê o microfone. Ah, mas não diz logo que sim, ainda por cima. Ah, mas eu vou embora, eu não quero que ele se chama. Ah, mas eu vou embora, eu não quero que ele se chama. Ah, mano, deixa, mano, não, mano, volta atrás. Puto, como é que ele se chama? Guinness. Eu estou a suar, não estou a chorar. Também estás a chorar? Não, a chorar. Eu ainda estou, tipo, um caco, em stand-by por causa daquele momento há bocadinho. Ih, gostou-me, puta, gostou-me, caralho. Está estranho. Comi três reações ao jantar, puto, fiquei assim. Gostei então baixo? Não é? Um baixo. Eu acho que já conheces. Ah, ah, peraí. Foi melhor o do outro que o outro. Senti mais emoção, não vejo os dois do que. Não, mas é isso. Espera que o Biba vai falar. Isso não deve fazer. Não. O quê? Está-se a passar bem com vocês? Espera aí. Boas cenas. Agora os namoram, acabaram. Boas cenas. Mas que ela... Claramente não quer saber da outra idade. Mas que eu posso contar aqui um casamento amigável? Queres falar comigo? Também é assim. Eu tenho uma crush. Eu tenho uma crush. Olhos nos olhos, qual Cristina, qual que? Olhando agora, quem acha delas que eu tenho alguma coisa? Tens alguma coisa ou alguma crush? Não, alguma coisa. Já tem, já, já. Já está no limite de casamento. Olha, eu estou a apostar na loira. Eu não estou ao lado da cana que eu tenho cor de roda. É a Catarina. É a Maria. Maria, Maria. Eu vou me retiro. Qual é que tu disseres? Não fez sentido. Tenho os copos por aqui. O cara estava a falar de uma cana. É o programa da Cristina. Eu sou tão burro. Se bem que... A Maria... Joana, o Pedro é Strada de verdade. Ele sabe tudo isto. Ainda agora fizeram uma prank? Com a Bia? Bang! Não, mas a falar séria. Essa prank não digo nada. Maria, estás bem com isto ou não? Ou estás desconfortável? Não. Se estiveres desconfortável deixei que muda já. Maria, desculpa. Mas é que eu já vos tinha visto qualquer coisa. Mas volta ao dia o toque e o... Está-me a fazer confusão. Puta, a mim também. Está-me a gostar uma beca esta merda. Já acabou? Epá, já acabou. Já acabou. Mas não estou para ver esta merda toda. Não. Vamos... Pronto, já está ali. Vamos ver tipo... O resto da apresentação só. Joana, vais lá. Sou a Joana Correia. Tenho 17 anos. Sou tecido de Touro. Qual é que isto é a tua maior idade? É uma malta que já sabe o que é que é na vida. Um defeito. Eu acho que sou muito orgulhosa. Então acho que faço muito pelas pessoas mesmo por quem não merece. Isso é um grande... Aos 17 é capaz. E assim? Aos 17 já fazes muito. 10 anos. És Francisco Pedro então? 10 anos. Ok. Boa! Agora tenho aqui uma pergunta que é o que eu faço a toda a gente. Que idade? Eu não sei se vocês sabem a minha idade. Não é? Ai, nós estávamos a discutir isso há pouco. 15. 15. 15. 15. 18. Não. Não. 15. Faço sonhos aqui em 4 dias. Sou fudido. 15. 15? Já! Eu disse quantos? 14. Sério? Calma. Foi há 2 segundos. Se vocês achavam que eu tinha equivalente que eu tenho, vocês achavam que eu sou mais velho. Já tiraram a notícia. Estás licenciada, né? 20. 23. 21. 22. 22. 21. 20. 19. 19. 19. 19. 19. O que é que eu digo? Quem não é o que a gente está? Enganei os babies de... Eu sou do mal mas... E já tenho 19. Olha. Eu tenho medo que eu vou para afora e ele depois vai sofrer. Vai sofrer. E ele é que vai... Ah pá, eu estou lá fora. Enquanto estiver pulso e dedo. Pensa bem. Pera... Espera. Já desligou. Sentes isso? Eu sinto muito. Mas depois vamos ser os mais velhos comparados com vocês. Estamos aqui a dizer. Próximas duas meninas. Eu ainda não disse uma qualidade muito boa. Eu acho que uma qualidade mínima é o ser muito sincero. E eu acho que também acaba por ser um defeito. Porque há pessoas que levam isso a mal. Ou seja, qualidade sincera, defeito sincera. Mas isso é o meio batom dos anos dois. Exatamente. É a frontalidade. Eu tenho a dizer na cara. Não deixo nada por dizer. Muito frontal. Eu sou do Castanho. Eu sou do Castanho. Eu sou do Castanho. Eu sou do Castanho. Eu sou do Cintra. Eu sou do fim da linha. Eu sou do Cintra mesmo. Mas João Marco não é assim. O Cintra é mais chique. O que não tem para sempre? Eu sou um carneiro. Quer dizer, recentemente descobri que não sou bem carneiro. É quase touro. É porque eu faço anos mesmo no dia da transição. Ou seja, sou carneiro e touro. Como é que sentes? Qual é que é melhor? E aí sabes quem é que lhe disse? Foi o senhor. O senhor Dio? Foi o senhor Dio. Como é que chamam aqueles centaus? Minotau. O que é especialista? Não há demora específica para começar a ser touro? Supostamente é à meia-noite. Eu sou carneiro com a Genente em touro, por acaso. Mas ela é carneiro. Afinal ela é carneiro. Estou bem confuso. Mas é carneiro ou é touro? Está-me a gostar. Está-me a gostar. Como é que eu vou avaliar como é que ela é? É que nem dá para fazer aqui é que não dá. Uma qualidade. Sou muito positiva. Eu sou aquela rapariga que no meio de tanta confusão eu sou aquela que chega no meio e olha, mas pelo menos não aconteceu isto. Pronto, olha. Na notoria no Masteril estávamos duas amigas e chegou o Hugo e passámos a três. Olha. Eu sou Maria, tenho 18 anos. Uma pessoa! Uma pessoa! Essa é uma... Uma pessoa! Eu sou muito ciumenta. A Joana está meio irritada. Desculpa, não posso. E o meu... Oh girl, o que é isto? A tua qualidade e... O ascendente... Ah, qualidade. Não sou seu ascendente do todo. Não é muito engraçado. Ligam-me para as cenas sem... Tipo, qualidade. Quando é o ascendente, o descendente, é as águas, fogos... Tipo, pá! Sem as conversas. A colisão nacional... O que é que vai acontecer mais? Então, basicamente, nós vemos... Eu vim aqui a lançar uma novidade muito interessante. Ok. E isto já está a ser ao longo do tempo. Eu peguei no Regla. Eu vim aqui. Ele vai fazer uma tour para Portugal, já pela segunda vez. E não temos tido tempo para nada. Então, basicamente aqui em... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vim dizer que a Team Strada e eu... Sim. Vamos lançar oficialmente uma escola. Uma escola de Influencers. Do Youtubers? Ou seja... Ah, de uma escola de Influencers. Ok. Strada School. Isto vai ser acompanhado com o lançamento também e oficialização de uma agência física. Onde... Eu sou conhecido um bocadinho por isso, não é? Por descobrir talentos. Sejam eles quais forem. Desde o canto à representação... É durão, velho. Tem um bocadinho de todos estes talentos. Devia estar numa aflição, puto. E o que acontece é que esta escola vai potencializar muito isso. Portanto... Como é que vai funcionar? Como é que as pessoas podem... Basicamente... Já está um site disponível neste momento. Onde as pessoas podem fazer o registro para saber novidades em breve. Onde nós vamos estar num sítio físico. Vai ser a nossa casa. Ah, ela está mesmo num sítio físico. E neste momento vamos funcionar e vamos fazer workshops. Ou seja... As pessoas podem trabalhar com o Leite. Podem aprender coreografias com as meninas. Podem aprender um bocadinho de representação. Porque há aqui malta tanto Leite como as Joanas também. Têm formação académica em teatro. Portanto, dá para... Como editar uma foto. Como organizar aqui um feed e fazer... Há tanta coisa que a gente vai estruturar. Hum... Acho que eram só essas três. Isso. Claro. Porque organizar um feed... Já vai dar merdas. Como... Imagina... Como é que estes com água? Com água. Mas ensinar... Também... Né? Isto é a nossa escola. Desde refeições connosco... A sessão de cinema... A tudo e mais alguma coisa. E depois... Vai ser o diretor do colégio. Eu vou ser o diretor do colégio. Tente parece-me. Não vou falar que há muitas novidades também agregadas a isto. Hum... Estás ali tenta ganhar um workshop gratuito. Portanto, depois vais receber todas as informações... Já chega, né? Já estava cansado. Já está. Pois... É que estávamos quase no fim do segundo vídeo. Pois é. Será que vale a pena? Eu pergunto-me. Se... Pronto. Saís-te ao pé da tua família. Saís-te ao pé da minha. Vale... Para isto. Vale a pena? Ou puto? Não. Não? Não. Não. Não, é assim. Eu... Fico... Como aquela cena... Aquela parte? Do beijo. Não por ser... Atenção. Não por ser entre dois homens. Há perpiso. Cada um faz o que quiser. A questão é que não foi entre dois homens. Foi um homem e o outro. E... Pá... Menino... Não é? Pai e filho não são. Ele tem um destaque diferente. O mais velho. Não. É estranho. É estranho. Mas pronto. Estava-te a dizer. É assim. Não vamos assistir ao... Não vamos. Porque acho que já está... Já assistimos a tanta coisa. Em tão pouco tempo. Foi... Ou é assim... O Durão esteve lá. Mas ele foi pago. Para ver isto tudo. Ele foi pago. Ele como a Raquel. Exatamente. É Raquel. Não é a Raquel. É a Joana. A Joana. Peço desculpa. Pronto. Joana boy. Assistimos a um beijo. Não foi? Sim. Assistimos também a um pedido de namoro. Ah ok. Valeu. Não foi. Mas ela aceitou. Uma prima. Ou alguma coisa. Sim. Ah ok. É para o rapaz que... Sim. Não. Tu vês logo. A partir do momento em que ela... Ah não. Mas eu vou magoá-lo. Pá. Caga nessa merda. Puto. Já sabes. Não quero. És tu cá. E o Brian. Em London. É. O Brian que é o... O namorado dela em Inglaterra. Não. Quando ela diz. Quando ela diz. Não. Estás a ver? Estás a ver? Sabe o que é isto? Não. Isto não é só a cena dos concertos. É couve. Isto não é só a cena dos concertos. Não. Gang gang. Não é só. Não. Também há... Sim. É que mesmo que ela ficasse aqui... Sim. Também não mexeu. Pronto. Eu nem sei se ela não foi para lá. Pronto. Mas também não... Não sei. Eu sei se ela não arranjou maneira de ir para lá. Porque tu também se calhar estavas... Olha. Anda cá. Anda cá. Muito... Sim. Também estavas a pressionar. E ela se calhar quis. É pá. É olhar mais para os teus companheiros. E veres que de facto há ali amor que é um... Sim. O beijo deles. O beijo deles. Foi diferente do vosso. Pronto. Logo aí. Tirar as tuas conclusões. Exatamente. Logo aí. E não sofres. Isto tudo para não sofreres. Claro. Porque ela vai para longe. E ela não quer que tu sofres. Mas curti da ti-me. Curti da ti-me. Sim. E aí vai já fazer... Sentir a cena. Hashtag Team Strada. É. Vou mesmo pôr no meu... Qual é o título do vídeo? O que é que tu achas que eu gosto? Hashtag Team Strada? Ou... Não. Não. Podemos pôr depois lá no... Dá para pôr cá por baixo. Hashtag Team Strada. Mas o título era mesmo... React Team Strada no CC. React Team Strada no CC. Ou no curto circuito mesmo. No curto circuito. Ok. Pá isto... Mas morei a pensar neste título. Não foi. Não foi agora. Já vinhas... Não. Já vinha. E queria saber o que é que achavas. O do vídeo eu achei uma merda. Aham. Porque não... Já não conheço os miúdos. E... Epá não... Mas é um bocadinho a representação do que é que se passa agora. Sim. O vídeo foi uma merda. Do título. Gostei mais que o vídeo. Pronto. Gostei mais que o vídeo. Também foi com empenho. Sim. Nota-se que sei que é tudo malta que vale a pena... Influencers entrarem naquela escola. Influencers não. Pessoas que querem ser. Aqueles depois lá vê-se que tem tudo para formar um influencer. Sim. Tem tudo. Exatamente. Ok. Diz-me uma coisa que não. Não tem carta. Há aquário. Há virgem. Não tem carta de condição. Pronto. Mas tenho... Lá está. Mas tem... Por onde? Por isso é que ele... Ele é tipo aquela bacana que é a fainha do grupo. Só que é o teu carro. Exatamente. Exatamente. Tem um busto. Vai ganhando um beijinho ao outro. É. Hum... Será que ele vai para a porta das colas? Parece que eu estou imaginado. Parece que eu estou imaginado. Um beijinho aqui. Um beijinho aqui. Na paragem. Olha lá. Que idade é que tens? 16. Não. É para cortar também tudo. Não. Isto vai ficar. Vai ficar. 16. Ok. Cantas? Ora. Tu cantas? Qual é o teu signo? Exatamente. Exatamente. Ai, caralho. Não. Estás aí. Bruno Lange. Tem mestrado. Yeah. A sorte do felenço. Se quiserem passar aqui, pá, não temos espaço para tantos. Sim. Nem vale a pena. Mas era um prazer receber a... O que ele se chama Su, não é? Hugo. Hugo. Se o quiser cá vir com o namorado, vamos aí. Dá para dois. O sofá dá para dois. Dá para dois. A gente é para só bem. Quando chega, sei. Não venhas logo assim também. O gajo é punho fechado também. Não. A gente é para só bem. É. É. Temos que avisar, puta. Convém avisar. Não vale o puto chegar aqui e começar a linguar daqui. Não. Não, não. Olha. Vamos então. Gostei mais desta... Estás a ver? Gostei mais deste momento do que estávamos a... Só que isto era um gicholício. Um gicholício. Não estava a dar dinheiro no YouTube. Pedro Durão. Yeah. Bom... Pá, manteve. Manteve a... A postura, yeah. Eu não conseguia, puta. Eu não conseguia. É assim que radical que tens a ver e que, de facto, é preciso ser bom. Yeah, exatamente. É preciso ser bom para não... A Raquel. Não. Estou a brincar. Estou a brincar. A Joana. Um beijinho para a Joana também. Sim. Um beijinho, Joana. E é isso tudo. Mais um vídeo. Para os primos. Bye. Continuem a mandar e a chatear-nos com merdas porque isto aqui é resultado disso. Foi? É mesmo. Ok. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.